Ao final da última temporada, sendo o Golden State Warriors campeão da NBA, ficou uma grande pergunta Será que LeBron James não vai mais jogar os playoffs? Será que Russell Westbrook não consegue mais encaixar? Ele tem que ser trocado? E quando chegou a off-season, muitos rumores aconteceram E o principal deles é o Kyrie Irving querendo sair do Brooklyn Ou sendo chutado do Brooklyn Nets E aí com isso surgiu uma grande possibilidade de uma dupla se reunir novamente Depois de Cleveland, depois daquela virada incrível LeBron James e Kyrie podem se juntar novamente agora em Los Angeles Mas será que esse é o único problema do Lakers? Colocar o Kyrie no Lakers com o LeBron, será que resolve? Então é isso que nós vamos saber depois da vinheta Tá curtindo o vídeo e a frequência do canal? Então não esqueça, nós temos a nossa livezinha todos os dias que acontecem na Twitch A partir das 19h Por lá você vai encontrar muito gameplay de NBA 2K Não só nas carreiras, mas também nos modos online E temos muitos, muitos jogos variados que a gente joga com a galera do chat Eu acho que eu tô gravida Que momento perfeito E por lá também a gente acompanha as rodadas da NBA e os gols no futebol Além de muita interação com a galera do chat Enquanto a gente assiste vários vídeos perdidinhos pela internet Então o link tá na descrição, vem pra live Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E é isso que vocês viram, né? E é isso que eu avisei no começo do vídeo Vamos para o experimento do NBA 2K Se colocarmos o Kyrie de volta com o LeBron nesse leio Será que dá jeito? Será que o LeBron volta aos playoffs? Será que o LeBron consegue chegar ao título? Desbancar a dinastia do Golden State? Só isso que nós vamos ver Vou mostrar pra vocês que eu troquei aqui o Kyrie pelo Russell Westbrook Que é o rumor aí da off-season O maior rumor da off-season Então Kyrie titular, Lonnie Walker Ele aqui na posição 2 Eu não mexi em nada Eu não tenho controle nenhum no time Eu vou apenas simular e ver o que vai acontecer Eu não vou tomar nenhuma decisão Isso aqui não é uma reconstrução É um experimento Só pra gente observar se o LeBron consegue chegar nos playoffs e nas finais novamente LeBron James aqui jogando Tem também Anthony Davis e o Thomas Bryan nesse time do Lakers Obviamente, eu acho que o Lakers ainda iria atrás de outros jogadores Pra reforçar o time, além do Kyrie Mas o experimento não é pra eu tentar adivinhar o que aconteceria na off-season no Lakers É pra colocar o Kyrie no Lakers e ver no que dá Kyrie e LeBron juntos novamente Então vambora Vamos iniciar aqui as nossas simulações Eu vou simular pelo menos 20 jogos na temporada E ver mais ou menos como o time vai ficar Então tá lá Depois de alguns jogos simulados Vamos ver como está a situação do Lakers no momento Encaixar o Kyrie não é fácil A gente viu que o Boston tentou O Brooklyn tentou E o Kyrie aqui no Lakers não tá indo muito bem 16 pontos por jogo 5 rebotes e 4 assistências Ele ainda não encaixou como ele deveria Mas tá com 52% de field goal Então vamos ver agora aqui também A situação do Lakers Em terceiro lugar da Conferência Oeste Tá indo bem Avançar um pouco mais a nossa temporada Pelo menos ali até dezembro Pouco antes do All-Star Game Chegamos em dezembro Nós estamos ainda na quarta colocação da Conferência Oeste Olha lá em cima Na parte superior direito O Dallas se enfiou ali no meio dessa briga E o Denver também O Clippers deu uma caída 20 vitórias e 9 derrotas pro Lakers Tá muito bem Na temporada Poderia estar um pouco melhor Mas é seguro dizer que já deu uma melhorada Da última temporada do Lakers Do lado leste Milwaukee vai liderando 23 vitórias e 7 derrotas Atlanta logo atrás Filadélfia, Brooklyn, Boston Celtics Foi pra final 15 vitórias e 13 derrotas Chegamos em fevereiro Dia 4 de fevereiro Início do mês Dois dias antes do All-Star Game E o Lakers tá na quinta colocação da Conferência Eu esperava um pouco mais Quinta colocação 32 vitórias 21 derrotas já Para o time do Lakers Lembrando que eu tirei as lesões Então eu não quero que isso impacte no jogo Porque é uma coisa que não dá pra gente prever Mas o Dallas vai liderando com 42-11 E olha o time do Dallas Olha o time do Luka A nossa situação na temporada Já vai começando a perigar O New Orleans Aquele New Orleans Do Zion Brandon Williams J. McCollum Lembrando que eu tirei as trades Então os times vão chegar no final da temporada Exatamente como começaram Cara, olha esse time do Pelicans Eu falei várias vezes em live Para prestarem atenção nesse time do Pelicans O Kairi deu uma melhorada nos números deles Lembrando que ele tem um ano só 18 pontos por jogo 5 rebotes 5 assistências 49% de fio de gol 41% de 3 pontos O Anthony Davis não vem chutando bem de 3 pontos É uma assassina do Anthony Davis Lebron James com 20 pontos 8 rebotes E 5 assistências Ele que está com 96 de over O Anthony Davis com 91 de over 22 pontos por jogo Vai ser no líder aí Desse time do Lakers Será que a gente vai chegar bem Nos playoffs aqui com o Lakers? Cara Mas antes da gente continuar a temporada Eu não esqueço Siga lá nas redes sociais aí embaixo Siga na Twitch Siga também no Instagram e no Twitter Principalmente Para você ficar por dentro De além De mais NBHOK E de outros jogos também live Todos os dias Exceto nas quartas-feiras A partir das 19 horas Certo, rapaziada? Então sigam aí Os links estão na descrição Vamos avançando Então vamos avançar Ah, acabei de encontrar aqui Os All-Star da temporada O time do Giannis aí Com Stephen Curry Kawaii Joel Embiid Brad Debil Anthony Davis acabou indo All-Star Game, né? Jim Butler Devin Booker Jason Taylor Demar de Rosen Drew Holiday Isaac Lavigne Do outro lado O time do Lebron Lebron mais votado aí também Lebron Kevin Durant James Harden Nicola Jokic Luka Doncic Paul George Kyle Anthony Taos Trey Young Donovan Mitchell Chris Middleton Cash Money Middleton Zion Williamson Sabones aí do Sacramento Kings Ficou o time do Lebron Lebron sempre montando a sua panela Impressionante Mas tá aí Esses são os jogadores Do All-Star Nessa temporada Chegamos aqui Agora bem perto Do final da temporada Caímos pra sexta Colocação Da conferência Isso é uma coisa Que tenho certeza Já começa Já a perigar Os torcedores Já começam a ficar Preocupado Ué, mas não era Não era trocar o Westbrook Que tudo ia dar certo Olha, o Dallas vai liderando 59-14 Denver 59-15 Vegas caiu pra sexta Colocação 42-31 Ainda tá dentro do bolo Talvez não fique fora Dos playoffs Tem um play-in aqui ainda Então vem o Phoenix Fechando aqui Em oitavo San Antonio Tancando Na despedida Do Popovic Último colocado Da conferência E o Lakers Em sexto Do outro lado O Milwaukee Liderando com o Falva Boston Seatocos O gigante Do jardim Vai chegando ali Atrás do Milwaukee 49-25 Fazendo uma temporada Muito boa Vamos ver aqui Quem são os últimos Colocados O Orlando Mack E Cleveland Cavalier Do lado Do Lash Vamos avançar Pro final Da temporada Chegamos para o último jogo Da temporada Não subimos nenhuma posição Mas também não caímos Isso é importante Antes da gente avançar Vamos dar uma olhada aqui Nos nossos números E a Tony Davis Deu uma leve caída Com 21 pontos por jogo Lebron James Com 20 Kairi Com 18 pontos Por jogo Vamos dar uma rápida Passada nos outros times Banqueiro com 16 pontos Olha aí Que bom hein Que um do draft Luka com 28 pontos Durant com 21 Olha o Westbrook Que foi para lá 12 pontos por jogo Para o Westbrook Que foi no lugar Do Kairi Para o Brooklyn Durant acabou ficando Olha lá Quem foi o MVP Quem foi o MVP Luka Dontich Com 28 pontos por jogo Vou sair aqui Da frente Para vocês verem Aqui ó 28 pontos por jogo Pro Luka 9.9 rebotes 6.2 Tinha assistência Foi muito bem 43% de field goal De 3 pontos Absurdo E o novato do ano Ked Cunningham Infelizmente as classes Estão misturadas Como eu falei para vocês No meio do vídeo Então não foi uma classe A classe passada Que foi sozinha Como novato do ano Então as duas classes Se misturaram Ben Simmons O sexto homem do ano Olha aí cara Será que ele assume Esse papel De sexto homem De um Dennis Rodman Quem sabe Do Brooklyn Olha quem foi O defensor do ano Back to back Prêmio para Ben Simmons Defensor do ano Wendell Carter Jr Um jogador aí Que foi o MIP O jogador que mais evoluiu Treinador do ano Mike Malone Cara O treinador aí Do Denver Foi muito bem Na temporada 63 vitórias 19 derrotas só Temos o primeiro time Da temporada E Tony Teixe Fazendo aqui Uma aparição Lebron James Não está aqui Já Moran O Kodontes Vai dominando Os moleques Já vão dominando Né cara James Harden Kawhi Ban Adebay Cadê o Lebron Lebron James No terceiro time Da NBA E o Kidd Também no terceiro time Ben Simmons Aí ficou no All Defensivo Team Ele foi o defensor do ano E o segundo time defensivo Com o Lonzo O Lemon Green O Robert Williams O Time Lord E aí os novatos Como eu falei As classes estão misturadas Então o Banqueiro está aqui O Cunningham também está aqui Ron Green Olha o Jaden Ivey aí Olha o Jaden Ivey aí E o Jabari Smith também Evan Mobley E é isso Vamos avançar Caímos Nos playoffs Temos aqui o play-in E o Lakers vai pegar Meu Deus do céu Essa é a hora que toca Né cara Que toca a música triste do Hulk O Lakers vai pegar O atual campeão O Golden State Cara A nossa sorte Não Não ajudou E aí o Phoenix foi Para o play-in com Utah True Blazers no play-in Com o Minnesota Do outro lado O Boston Terminou em segundo Está esperando o play-in Miami contra o Indiana Toronto contra o Charlotte Olha só Cara O Pelicans passou em quinto Vai pegar o Clips O Denver foi o primeiro E o Utah passou por Phoenix E o Phoenix depois Passou pelo Minnesota O Phoenix vai enfrentar o Denver E o Utah vai enfrentar o Dallas Do outro lado O Indiana vai pegar o Milwaukee E lá embaixo O Miami Vai pegar o Boston State Então é isso Vamos simular com o Cash Para ver se tudo vai dar certo Eu não vou mexer em nada Eu sou apenas um espectador Lajota Muda defesa Muda ataque Bota o time para isso Isso aqui não é uma reconstrução Estou apenas observando Um experimento Para ver que Se colocarmos o Kairin Em cima do Lakers Se vai dar certo Então vamos simular aqui Com o Cash Para ver se o Lakers Vai sair vitorioso Dessa série Contra o Golden State Primeiro jogo Fora de casa A surra Ela é Iminente E evidente 130 A 106 Cara Que azar do Lakers Pegar o atual campeão Vou sair da frente Para vocês verem Lebron James Terminou com 20 pontos Kendrick Nam Com 24 O Kairi 13 pontos Para o Kairi O que não é Uma coisa absurda No jogo Na série Contra o Celtics Ele teve alguns jogos Bem abaixo Desesperado dele É Meus amigos Do outro lado Do outro lado Entre o Wiggins O All-Star Andre Wiggins Liderando o time Do Golden State 34 pontos Vamos Para o segundo jogo Com o Cash Também Fora de casa Lakers Versus Golden State Vamos ver Se o Lakers consegue Se recuperar da derrota Jogo equilibrado O Golden State Ó Jogo equilibrado O Golden State abre agora Mais ou menos uns 10 pontinhos Último quarto Vai mantendo uma vantagem O Golden State O Lakers está tentando brigar Tenta chegar O Lakers Será Aí abre uma vantagem De 15 Quase 20 20 pontos De vantagem Para o Golden State Não vai dar Para o Lakers Mais uma surra E agora No segundo jogo 131 A 107 Vitória Do Golden State Mano O Anthony Davis Fez 43 pontos E não Olha o Lebron James Cara Não sei se ele se machuca Meu amigo Vamos para o Terceiro jogo Agora Em Los Angeles Vamos ganhar Pelo menos um joguinho Será Que com o Kairi Nada vai mudar O Lakers Simplesmente vai ser eliminado Vai ser varrido Dos playoffs Será que não é isso O torcedor está me jurando Que é isso Muita gente acha Que o problema É o Westbrook O problema é o Westbrook Só trocar ele Vamos ver Se o Lakers consegue Se recuperar Está ganhando bem Está mantendo bem Ó Vai ganhar bem em casa Vai ganhar bem em casa Vitória do Lakers em casa Vitória do Lakers em casa Pelo menos Ganhamos uma Partida Dentro de casa 43 pontos Para 43 pontos Para Kyrie Irving Porra Fala dele 43 pontos Para Kyrie 22 para o Anthony Davis 19 para o Lebron Com um double-double O Anthony Davis Fez triple-double Inclusive Será que A remontada De Los Angeles Lakers Será Vamos para mais um jogo Agora O quarto jogo Em Los Angeles Ainda Vamos ver Se o Lakers Consegue Passar pelo Golden State 2x1 Nada Nada perdido Nada perdido Perder os dois jogos Fora de casa Dos play-offs É normal É normal Mas tem que ganhar Os dois jogos Dentro de casa Vamos ver se o Lakers Consegue Se recuperar E fazer os resultados Dentro de casa O placar é bom Vamos para o último Ai Abre uma vantagem De 10 pontos Do Golden State Abre uma vantagem De 10 pontos Do Golden State Lakers Tentando chegar Ai Ai Perde mais um jogo O Lakers Agora dentro de casa Abre 3x1 O Golden State 21 pontos Para o Kyrie 18 para o Lebron Do outro lado Clay Thompson Com 27 Stephen Curry Com 25 3x1 E Fica Preocupante A situação Vamos então Para um jogo Extremamente Importante Perdeu Tá fora É o experimento Do Kyrie Irving De volta Com o Lebron James Será que vão ser Os últimos minutos De Kyrie E Lebron James Será Vamos ver Vamos ver se o Lakers Consegue se recuperar Jogando agora Fora de casa Abre uma vantagem De 20 Abre uma vantagem De 20 Mas o Golden State Vai se recuperando Baixa para 10 O Lakers Precisa manter Isso aí Se quiser Ficar vivo Se recupera O Lakers Olha que jogo Do Lakers Que jogo Do Lakers 10 pontinhos De vantagem Agora no último Quarto Faltando 5 minutos Abre 20 pontos O Lakers Parece que vai Vai levar a vitória Vitória Do gigante De Los Angeles 125 A 110 Que vitória Fora de casa Será Manos Será que o Lebron Vai fazer de novo O Lebron Vai fazer de novo Ele vai fazer Um comeback De 3x1 Contra o Golden State Com o Kyrie Será Anthony Davis Com 34 pontos Kyrie com 20 Lebron James Com 19 pontos O Cara O Anthony Davis Tá jogando demais Deixa eu até ver aqui Anthony Davis Com 25 pontos Por jogo Kyrie com 22 Lebron James Com 17 Cara Olha o field goal Olha o field goal Do Kyrie 62% de field goal Bolas 3 pontos 58% De field goal De bola 3 pontos Para o Kyrie Só nos playoffs Só nesses jogos Contra o Golden State Cara Jogando demais Todo jogo agora É vida ou morte Não pode perder mais nenhum O Lakers Jogando agora No Stable Center Quer dizer No Kriptão No antigo Stable Ih rapaz Está ensaiando uma recuperação Está ensaiando uma recuperação É muito forte o Golden State O Lakers consegue baixar para 10 A diferença Mas vai caindo Vai sucumbindo em casa Vai perder em casa O Lakers Vai ser eliminado Dos playoffs Ó Encosta no placar Será Lebron James É o milagre do Lebron James Será Olha lá Quatro pontos Dois Dois pontinhos Quatro pontos Ai Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Virou Meu amigo Ai Meu Deus Meus amigos É o fim É o fim De um experimento Né cara Infelizmente Como o Kairi tem um ano Só de contrato Ele pode ir para outro time Não vale a pena Fazer uma segunda temporada Infelizmente O Lakers Sucumbe Ao atual campeão Cara Esse último jogo Teve até um Foi até divertido Anthony Davis com 25 pontos Lebron com 24 Kairi com 23 Cara Três jogadores Com 23 pontos Ou mais 20 pontos Ou mais né O Nam fez 21 E mesmo assim Cara Jordan Poole 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 31 pontos 26 para Stephen Curry 19 para Klay Thompson Mesmo assim Não conseguiu Ser campeão Da temporada Los Angeles Lakers Nem com o Kairi Né Vamos dar uma olhada Aqui Vamos ver Quem vai ser O campeão Da NBA O gigante No jardim Será Abre o 2x0 É tu É tu Cara Isso Nem se eu tivesse Escrito Nem se eu tivesse Com esse roteiro Escrito aqui Na nossa frente Eu conseguiria fazer isso Cara Simplesmente O gigante Do jardim Copou A NBA No ano Em que o Kairi Se reúne Com o Lebron James Para tentar ser campeão Mais uma vez Meus amigos Jaylen Brown O homem mau Foi o Finals MVP E merecidíssimo Né cara Ele que jogou Pra caramba Contra o Golden State Na última final Olha Por essa você não esperava Né Então já valeu o seu like Deixa aí o seu like O seu comentário Se você gostou Qual o próximo experimento Qual jogador a gente deve tirar De um time e botar em outro Para ver se vai dar certo Aqui na NBA Deixa aí nos comentários Não esqueçam de seguir Nas redes sociais Como eu já pedi para vocês Siga lá na Twitch Siga no Twitter No Instagram Para você ficar por dentro de tudo Valeu Vou ficando por aqui O gigante Venceu Dessa vez O gigante do jardim Infelizmente O Kairi com o Lebron A Last Dance Não deu muito certo Mas ficou aí O aprendizado Valeu Vou ficando por aqui Fui